Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, 1588-1679, emergiu como um dos preeminentes pensadores políticos da história inglesa. Entretanto, poucos estão cientes de seu profundo interesse por atividades físicas desde sua juventude. Hobbes tinha o hábito de iniciar todas as manhãs com uma extensa caminhada, escalando elevações íngremes até sentir-se sem fôlego. Carregava consigo uma bengala peculiar contendo um tinteiro na ponta para capturar qualquer insight valioso durante suas saídas. Apesar de ter sido uma criança enferma, ele se transformou em um adulto robusto, desfrutando de uma saúde invejável ao longo da vida e praticando tênis até uma idade avançada. Sua dieta consistia predominantemente de peixe, acompanhado por generosas quantidades de vinho, e ele ocasionalmente se dedicava a cantar para exercitar os pulmões, embora sempre em privacidade. Além disso, como é típico dos filósofos, sua mente permanecia constantemente ativa. O resultado dessa combinação peculiar foi sua longevidade notável, vivendo até os 91 anos, uma idade excepcional para o século XVII, quando a expectativa média de vida era de apenas 35 anos. Apesar de sua brilhante inteligência, Hobbes compartilhava com Maquiavel uma visão pessimista da natureza humana. Ele sustentava a crença de que, essencialmente, os seres humanos são egoístas, impulsionados pelo medo da morte e pela busca por interesses individuais. Afirmava que todos almejam dominar os outros, conscientes ou não disso. Se discordar dessa representação da humanidade, por que então você trancaria a porta ao sair de casa? Certamente, não seria porque há uma multidão ávida para saquear seus pertences? Enquanto algumas pessoas argumentam que apenas uma parcela da população é egoísta, Hobbes discordava. Ele sustentava que, no íntimo, todos nós somos egoístas e que somente a estrutura do Estado e a ameaça de punição podem conter nossos instintos. Sua argumentação desemboca na ideia de que, se a sociedade se desintegrasse e entrássemos no que ele denominava estado de natureza, sem leis ou autoridades para empô-las, todos nos lançaríamos ao roubo e ao assassinato por necessidade. Em um ambiente onde os recursos são escassos, especialmente quando a luta pela sobrevivência se intensifica em busca de comida e água, Seria até mesmo racional eliminar outros antes de sermos eliminados. Nas palavras memoráveis de Hobbes, a vida fora da estrutura social seria solitária, pobre, sórdida, embrutecida e breve. Se retirarmos o poder do Estado para impedir que as pessoas invadam as terras alheias e cometam assassinatos, o resultado seria uma guerra incessante de todos contra todos. É difícil conceber uma situação pior. Nesse cenário desprovido de leis, nem mesmo os mais fortes estariam seguros por muito tempo. Todos nós precisamos de sono e, durante esse período de vulnerabilidade, estaríamos sujeitos a ataques. Até mesmo os mais fracos, se astutos o suficiente, seriam capazes de superar os mais fortes. Pode-se pensar que uma maneira de evitar a morte seria unir-se a outros em amizade. No entanto, não há garantia de que as pessoas sejam dignas de confiança. Mesmo que prometam ajuda mútua, pode ocorrer que, em algum momento, seja do interesse delas quebrar suas promessas. Qualquer empreendimento humano que dependa de cooperação, como o cultivo de alimentos em larga escala, ou a construção de edifícios, seria inviável sem um nível mínimo de confiança. Descobriríamos tarde demais se estivéssemos sendo ludibriados. E talvez, nesse momento, alguém já esteja nos traindo às nossas costas. Não haveria autoridade para punir o traidor. Nossos inimigos poderiam estar em toda parte. Viveríamos em constante temor de ataques, uma perspectiva nada atrativa. Hobbes sustentava que a solução seria colocar um indivíduo ou um parlamento poderoso no comando. Os indivíduos, no estado de natureza, deveriam entrar em um contrato social, concordando em renunciar às suas perigosas liberdades em troca de segurança. Sem o que ele denominava soberano, a vida seria um verdadeiro inferno. Esse soberano teria o direito de impor punições severas a qualquer transgressão. Hobbes acreditava que reconheceríamos a importância de certas leis naturais, como aquela que preconiza que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. As leis são ineficazes se não houver uma autoridade forte o suficiente para garantir sua aplicação. Sem leis e sem um soberano poderoso, As pessoas no estado de natureza enfrentariam uma morte violenta. O único consolo seria que uma vida assim seria muito breve. Em Leviatã, 1651, o livro mais influente de Hobbes, ele detalha os passos necessários para sair do pesadelo do estado de natureza em direção a uma sociedade segura, onde a vida é suportável. Leviatã refere-se a um monstro marinho gigantesco descrito na Bíblia. Para Hobbes, era uma metáfora para o grande poder do estado. O livro começa com uma ilustração de um gigante, simbolizando o estado poderoso, erguido sobre uma colina, empunhando uma espada e um cetro. Ele é composto por muitas pessoas menores, ainda reconhecíveis como indivíduos. Esse gigante representa o estado forte, liderado por um soberano. Sem esse soberano, Hobbes acreditava que tudo se desintegraria e a sociedade se fragmentaria em indivíduos isolados, prontos para se destruir mutuamente na luta pela sobrevivência. Os indivíduos no estado de natureza teriam fortes motivos para cooperar e buscar a paz, pois era a única maneira de se protegerem. Sem isso, suas vidas seriam terríveis. Para Hobbes, a segurança era muito mais crucial do que a liberdade. O temor da morte levaria as pessoas a formarem uma sociedade, concordando em renunciar à sua liberdade em prol da segurança, através de um contrato social que permitiria ao soberano impor as leis. Na visão de Hobbes, era preferível ter uma autoridade poderosa no comando do que se sujeitar a conflitos internos. Hobbes enfrentou dificuldades desde o seu nascimento, que foi prematuro, coincidindo com o alarme causado pela aproximação da invencível armada espanhola em direção à Inglaterra. Felizmente, a invasão não ocorreu. Mais tarde, ele fugiu dos perigos da guerra civil inglesa ao mudar-se para Paris. Porém, o temor de que a Inglaterra pudesse cair novamente sob uma monarquia absolutista permeava seus escritos posteriores. Foi em Paris que ele escreveu Leviatã, retornando à Inglaterra logo após a sua publicação em 1651. Assim como muitos pensadores de sua época, Hobbes não era apenas um filósofo. Ele era um verdadeiro homem renascentista. Demonstrava grande interesse por geometria, ciência e história antiga. Na filosofia, adotava uma perspectiva materialista, argumentando que os seres humanos eram puramente físicos, sem alma. Ele comparava os mecanismos do corpo humano aos de um relógio, sugerindo que todas as atividades humanas, inclusive o pensamento, eram processos físicos. Essa visão era radical para a época. E Hobbes chegou até mesmo a sugerir que Deus poderia ser entendido como um objeto físico gigantesco, uma ideia que foi interpretada por alguns como uma forma sutil de ateísmo. Os críticos de Hobbes questionam o poder absoluto concedido ao soberano, seja um rei, uma rainha ou o parlamento, sobre os indivíduos na sociedade. O Estado que ele descreve seria considerado autoritário nos dias de hoje, onde o soberano possui poderes praticamente ilimitados sobre os cidadãos, embora a paz seja desejável e o medo da morte violenta possa ser um forte incentivo para a submissão a autoridades que garantam a paz, concentrar tanto poder em mãos individuais ou de um grupo pode ser perigoso. Hobbes não acreditava na democracia nem na capacidade das pessoas de tomar decisões por si mesmas, mas diante dos horrores cometidos por ditadores no século XX, pode-se questionar se ele teria mudado de ideia. Hobbes era conhecido por sua rejeição à crença na existência da alma. Seu contemporâneo, René Descartes, por outro lado, acreditava na distinção completa entre alma e corpo. Essa diferença de opinião levou Hobbes a considerar Descartes muito melhor em geometria do que em filosofia, sugerindo que ele deveria se ater apenas à primeira. Caso queira saber mais, veja o vídeo sobre Descartes. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!